A versão de Mega Drive de Batman The Video Game segue de perto o enredo do filme. O jogo consiste em seis estágios, quatro de ação de plataforma, outros dois de atirar. Não importa qual geração seja, o Cavaleiros das Trevas sempre marca presença com bons games, e assim ele o fez na época dos 16-bits no Mega Drive. Pegando carona no lançamento do filme Batman The Tim Burton nos cinemas, em 1989, a Sunsoft lançou o ótimo Batman The Video Game para o Nintendinho 8-bits, e resolveu fazer uma versão para o console da Sega. Curiosamente, a versão de Mega chegou ao mercado apenas em 1991, dois anos após o lançamento do filme, devido ao fator da justiça em liberar os desenvolvedores de lançarem seus games que não fosse para outra plataforma, a não ser a Nintendo. A empresa na época exigia que os estúdios assinassem contrato de exclusividade, o que acabou prejudicando um pouco a popularidade do Mega Drive. A aventura começa nas ruas escuras e sombrias de Cotton City, com Batman descendo do ar com sua capa aberta e uma animação maneiríssima, espancando os bandidos e criminosos pelo caminho. Os gráficos e visuais do game são muito bons para a época em que foi lançado. Claro que não é um jogo que aproveita todo o potencial do Mega Drive, mas para um cartucho de apenas 4 Mega faz bonito. Apresentando cenários sombrios e bem detalhados, as animações do Batman estão bem bacanas e são variadas, algumas fases possuem efeitos parallaxes e inimigos variados. E como todo bom jogo de plataforma 2D, conta com designs interessantes, ações de vertical e horizontal, além das fases com carro e nave. Infelizmente o jogo não é muito longo e nem muito difícil. A inteligência artificial dos inimigos é baixa e os chefes da fase são ridículos de fáceis. Porém, o design das fases pode pegar alguma das suas vidas. O jogo tem continuos limitados, com várias armadilhas de espinhos, fogo, buracos, plataformas móveis, o que vai exigir ao jogador um pouco de grau de habilidade dos comandos e habilidade do Batman. O Batman pode vencer seus inimigos dando socos, chutes deslizantes, jogando seu batirangue. Ao manter pressionado o botão B, o Batman bloqueará os ataques baseados em projéteis. Ele também pode usar seu salto duplo para soltar distâncias maiores ou atacar o inimigo. Para alcançar plataformas mais altas, Batman pode usar seu arpão. Enquanto piloto bate móvel ou asa de batalha, Batman pode atirar com duas armas diferentes, o canhão ou os mísseis. Através dos níveis, Batman irá coletar emblemas que darão a ele batirangs ou mísseis, dependendo do estágio que você esteja jogando. Os corações lhe darão saúde e as cabeças de Batman lhe darão uma vida extra. A jogabilidade é perfeita, tudo flui com muita facilidade. Os inimigos em geral são acertados de forma natural, sem muita invulnerabilidade. Graças a essa qualidade, dá para adquirir uma certa supremacia sobre seus inimigos. O jogo só se torna mesmo difícil se você não tiver pleno domínio sobre todas as habilidades do personagem. Tambalhotas e pulos são as melhores armas para encarar a maioria dos inimigos. Batman Boomerangues fica melhor, como alternativa para encarar os chefes e inimigos mais resistentes, com muitos acertos. O jogo não é longo, dá para terminá-lo bem rápido até. É um jogo bastante agradável e amigável na jogabilidade para os novatos. Ao morrer, você pode voltar mais ou menos do mesmo ponto aonde você parou. Continui, são limitados, mas não desperdice. Caso o câncer de jogar no normal, ainda há possibilidade de jogar num nível mais difícil, que é o hard. Basta ir nas opções. Pelo desafio, ele pode vir até ser intermediário, mas não chega a ser tão difícil como outros jogos do gênero. Chegou a hora de ver quem ri por último. Coringa aguarda na catedral para a batalha final. A reprodução do cenário do filme é extremamente fiel. Os padrões de um jogo de plataforma em 2D, não há o que adicionar ou tirar. Fora as armadilhas novas, como plataformas móveis com espinhos, o negócio é subir até o final. A música, diferente das fases anteriores, investe num som mais próximo do sombrio. A música começa a baixa, com uma espécie de piano, e depois explode no estilo de suspense, no ritmo tenso, crescente e decrescente ao mesmo tempo. E o tempo todo, você vai ter que encarar novamente todos os outros chefes anteriores, antes de chegar à derradeira batalha. O grande destaque mesmo fica por conta da trilha sonora do jogo, que é sensacional. Uma das melhores trilhas, não só do Mega Drive, como temas eletrizantes e fantásticos, criado pelo compositor japonês Naoki Kodaka, que tem até reprodução do tema criado pelo Danny Elfman para o filme. Não espere por temas sombrios e tensos, como de se esperar de algo vindo de Batman, mas sim de músicas que puxam mais para algo bastante agitado e empolgante. Batman para o Mega Drive não pode ser um jogo revolucionário ou inovador, mas captura bem a essência do filme, e que foi inspirado e tem seus bons momentos, com gráficos sombrios, bem trabalhado, trilha sonora fantástica, e design de fases que oferece um bom desafio de plataforma em 2D. O jogo é simples e divertido de jogar, certamente vale uma espiada. Se você não for um fã do Homem-Mossego, não deixe de conferir esse excelente clássico dos 16-bits. Bom, vou indo nessa, não deixe de curtir e compartilhar o conteúdo do canal. Vejo que tem bastante gente que assiste os vídeos, mas não está inscrito no canal, galera. Bora clicar e se inscrever, ativar o sininho para receber todas as atualizações do canal. E meus caros, faltam apenas 8 inscritos para o 100, para voltarmos a fazer as lives lá nos canais de lives. Vou deixar o link nos comentários fixado. E valeu, falou, até a próxima, fique com Deus, fui!